Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva dos ministros da Previdência e do Planejamento. Vamos acompanhar. O objetivo dessa entrevista é dar informações a vocês sobre um grupo de trabalho que já foi anunciado após a reunião de hoje de manhã da Coordenação Política, onde a Presidenta da República determinou que este grupo, que é formado pelo ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, ministro da Fazenda, Joaquim Levi, do Planejamento, Nelson Barbosa, das Comunicações, Ricardo Berzoini e eu da Previdência Social. São seis ministros que têm a responsabilidade de analisar o cenário, fazer um diagnóstico preciso da situação previdenciária e elaborar uma proposta que será levada ao fórum que foi criado pelo decreto, se não me engano, 8443 da Presidência da República, que foi antes do 1º de maio, um fórum lançado com a presença e o aval de todas as centrais sindicais. O objetivo desta reunião, desta primeira reunião, foi apresentar dentro do cenário Previdência Social, levando em conta todos os fatores que têm relevância para a apresentação dessa proposta, nós fizemos essa primeira reunião, o Ministério do Planejamento, através do ministro Nelson Barbosa e da sua equipe, apresentou um conjunto de dados demográficos, a Previdência também apresentou um outro conjunto de dados, tanto demográficos quanto de aposentadorias, lembrando que para que haja a formulação de uma proposta no cenário Previdência Social, neste tema Previdência Social, nós levamos em conta três grandes fatores. Primeiro, demografia, segundo, arrecadação, que tem a ver com o mercado de trabalho, com formalização, com renda, e o terceiro, benefícios, que tem a ver com as regras de acesso aos benefícios. Então, com esses três vetores, com esses três temas, nós vamos trabalhar dentro desse grupo e formular uma proposta para apresentar ao Fórum de Previdência e Trabalho. Eu queria pedir, então, ao ministro Nelson que apresentasse alguns dados, depois eu também vou complementar com os dados das aposentadorias e da Previdência Social. Bom, boa noite a todos. Como o ministro Gaba já colocou, nós fizemos uma primeira reunião técnica dos ministros indicados para preparar a posição do governo para apresentação no Fórum de Trabalho. Lembrando que esse fórum foi um fórum criado pela presidente no final de abril, para discutir, dentre outras coisas, medidas sobre a rotatividade do trabalho e também alternativas ao fator previdenciário, como já havia sido mencionado e foi como já havia sido feito um compromisso pela própria presidenta por ocasião da campanha eleitoral do ano passado. Essa questão merece uma atenção especial. Nós, do Ministério do Planejamento, com base nos dados levantados já periodicamente pelo IBGE, apresentamos, então, fizemos um resumo de quais são as perspectivas de evolução do cenário de demografia no Brasil, evolução da população brasileira nos próximos anos. O IBGE faz essas projeções, faz projeções de evolução da composição da população entre homens e mulheres e também por faixas de idade. E esses números, eles são importantes porque eles indicam não só a necessidade de medidas para melhorar a sustentação da Previdência ao longo do tempo, porque cada vez mais os brasileiros e brasileiros estão vivendo mais, isso é bom. Então, nós temos que aumentar a produtividade da nossa economia para poder sustentar cada vez mais uma população com maior índice de idade. E isso exige analisar várias coisas, como, por exemplo, o fator previdenciário. Aliás, as medidas que nós enviamos ao Congresso Nacional têm por objetivo, dentre vários, melhorar as contas da Previdência. A medida 664, que já foi aprovada pela Câmara e hoje está em discussão no Senado, ela proporcionará uma melhora nas contas da Previdência através dos ajustes, dos aperfeiçoamentos que nós propusemos nas pensões por mortes e também no auxílio-doença. Nós distribuímos a todos vocês um resumo desses dados do IBGE sobre a evolução da população brasileira até 2060, são dados públicos, são dados que estão na página do IBGE, acessíveis a qualquer brasileiro e qualquer brasileira, e nós fizemos um resumo dos seus principais aspectos. Esses dados indicam que, de um lado, a razão de dependência dos jovens, ou seja, o número de jovens por trabalhadores em idade ativa vem caindo no Brasil, e a razão de dependência de idosos, o número de idosos por pessoas em idade ativa vem subindo no Brasil. No curto prazo, uma coisa compensa a outra, de modo que, segundo os números do IBGE, até 2022, entre 2022 e 2024, a razão de dependência tende a ficar estável. A partir disso, a razão de dependência sobe, ou seja, o crescimento do número de idosos é mais do que proporcional do que a queda relativa do número de jovens e de crianças, de modo que a população economicamente ativa, a população com uma faixa de idade de 15 a 65 anos, tem que sustentar uma população cada vez maior, seja de idosos, seja de jovens. O principal número, são vários slides, isso pode ser medido de várias formas, mas que para passar uma mensagem mais clara, eu queria me concentrar numa tabela que está na apresentação de vocês, que bosta a projeção de população total do Brasil de 5 em 5 anos até 2060. Segundo, a projeção da população total, é a página 9, página 9 da apresentação que vocês têm. Na verdade, o número não está aparecendo, vai até a página 8 e a página seguinte, ok, porque a tabela acabou apagando o número da página. Então, vocês vão ver aí que a população estimada para o Brasil em 2015, 204 milhões de pessoas, 47 milhões de pessoas até 14 anos, 141 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, 16 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Agora, vamos a 2050. Em 2050, a população esperada para o Brasil, segundo as projeções atuais do IBGE, seria de 226 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais do que hoje. Porém, o número de pessoas em idade ativa seria praticamente igual, 143 milhões de pessoas. Ou seja, de 2015 a 2045, a população total deve aumentar em cerca de 22 milhões de pessoas, sendo que a população economicamente, em idade economicamente ativa, permanecerá praticamente a mesma. Ou seja, o mesmo número de pessoas vão ter que sustentar o número maior de dependentes, sejam eles jovens, sejam eles idosos. Isso dá uma dimensão do desafio demográfico e previdenciário que o Brasil tem pela frente. E, obviamente, o Brasil não está sozinho nisso. Há um processo de envelhecimento, de aumento da idade média de toda a população mundial. Para enfrentar isso, nós temos que aumentar a produtividade na nossa economia, de modo que, com o mesmo número de pessoas em idade de trabalho, seja possível produzir uma renda maior, uma renda maior que aumente as condições de vida de toda a população. E nós temos que ter também regras previdenciárias que sejam estáveis. Nós temos que preservar esse bem público, que é a previdência social. A previdência social, para ela continuar sustentável, ela tem que ter regras de benefício, regras de acesso que sejam capazes de se adaptar a essa evolução demográfica. E é por isso que o governo criou o Fórum de Discussão da Previdência para discutir alternativas ao fator previdenciário. Colocar as nossas ideias em discussão, apresentar essas ideias à sociedade, de modo que nós possamos adaptar a evolução das nossas regras previdenciárias a essa mudança demográfica, que é uma mudança inevitável e, sobretudo, adequar isso à melhora do bem-estar da população brasileira como um todo. É por isso que nós propusemos várias medidas ao Congresso Nacional, que nessa semana estão em fase final de votação. Nós esperamos que essas medidas sejam aprovadas. Há uma certa concordância na direção das medidas tomadas pelo governo. Há, como sempre numa democracia, algumas diferenças na intensidade das mudanças propostas. Mas essas medidas, se aprovadas, vão contribuir para a melhor sustentação da Previdência. E no trabalho que nós vamos desenvolver, junto com os demais participantes no Fórum de Discussão do Fator Previdenciário e de outros temas, nós vamos apresentar propostas para enfrentar esse desafio demográfico que eu acabei de mencionar a todos vocês. Tem outros números aqui sobre a Previdência, especificamente sobre a Previdência, que eu passo a palavra para o ministro Gabas colocar. Na verdade, são duas constatações. E ao analisarmos o nosso banco de dados de benefícios de contribuição, nós verificamos que 77% das aposentadorias dos homens se dá antes dos 59 anos. E nas mulheres são 95%. As mulheres se aposentam antes dos 59 anos. Ora, isso, em princípio, parece muito bom, porque se as pessoas estão vivendo até os 86, a expectativa de sobrevida nessa idade vai até 86 anos. Então, ótimo, as pessoas terão tempo para aproveitar a sua aposentadoria. O nosso desafio é encontrar formas de custear este longo período de aposentadoria. E ele vem aumentando ao longo do tempo. Então, em 98, quando o governo, na época, encaminhou a Emenda 20, que propôs a idade mínima, e como a emenda não passou, foi proposta uma regra que se chama fator previdenciário, esta regra vem reduzindo o gasto da previdência social com as aposentadorias, porque, ainda que ela não forçosamente retarde a aposentadoria, porque ela não obriga o trabalhador, não impede o trabalhador de se aposentar precocemente, eu diria, ela reduz o valor da aposentadoria, do benefício, como compensação pela longa duração do benefício. Então, o trabalhador e a trabalhadora decidem se aposentar antes do período de equilíbrio, entre idade e tempo de contribuição, porém recebe um valor menor. Esta fórmula gerou um descontentamento muito grande. Aí vocês, jornalistas, sabem disso ao longo desses anos, o que vem sendo debatido, e quantas vezes já se levou ao Congresso Nacional, proposta sobre fim do fator previdenciário. E nós, na Previdência, temos dito em todas as ocasiões, inclusive quando o presidente Lula, ou então o presidente Lula, vetou uma proposta que foi aprovada na Câmara e no Senado, que colocava fim ao fator previdenciário. O presidente Lula vetou essa proposta. Por quê? Porque nós, na Previdência, e o presidente sabia disso também, dissemos que não é possível, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de financiamento, acabar com o fator e não colocar nada no lugar. É preciso que alguma outra regra dê sustentabilidade à Previdência Social. E por que nós estamos falando de sustentabilidade? Porque nós temos um modelo, e temos defendido esse modelo, é um dos melhores do mundo. Eu posso afirmar a vocês que é um dos que tem mais proteção e inclusão previdenciária do mundo. Tem a maior taxa de retorno, mas isso precisa ser cuidado. Ele não se sustenta por si só. Com o envelhecimento da população, com a longevidade aumentando, que são essas alterações demográficas que o ministro Nelson Barbosa acabou de relatar, que vocês receberam, esse desafio nosso aumenta muito. porque nós precisamos que este modelo que nós defendemos, que é solidário, que é de repartição, ele continue. Para ele continuar protegendo os trabalhadores, e nós sempre dissemos, o modelo solidário, ele é o que protege o trabalhador de menor renda especialmente, justamente pelo caráter da solidariedade. Então, se nós tivéssemos um modelo diferente, que é antagônico a esse, que é o de capitalização, os trabalhadores ficariam muito desprotegidos, especialmente os de menor renda. Então, o Brasil optou por um modelo de redistribuição até um certo limite, que hoje está em torno de seis salários mínimos, pelo crescimento do salário mínimo, mas na emenda 41, em 2003, nós estipulamos dez salários mínimos. É claro que com o crescimento real do salário mínimo, já não tem mais dez, mas protege uma faixa de até 4.600 reais, o que equivale a dizer que a ampla maioria dos trabalhadores estão protegidos por esse sistema público de repartição. E nós, no Brasil, combinamos esse sistema de repartição com o sistema de capitalização optativo e privado. Então, a ampla maioria da população é protegida pelo sistema público e os que decidem por ter um salário melhor optam pelo sistema de capitalização complementar privado. Então, para que este modelo sobreviva, e caso contrário, nós teremos que rediscutir o modelo lá na frente, coisa que nós não queremos fazer, nós defendemos o modelo de solidariedade exatamente por este caráter de proteção do trabalhador mais pobre. Para que isso consiga ter sustentabilidade, nós precisamos rever as regras. E, como a sociedade já criou uma convicção de que o fator é ruim, e isso vem sendo reiteradamente dito pelas centrais sindicais no Congresso Nacional, a presidenta Dilma criou este fórum que tem a responsabilidade, entre outras, além de mercado de trabalho, de proteção ao emprego, também discutir alternativas ao fator previdenciário. Então, este grupo que se reuniu hoje, esta foi a primeira reunião, nós teremos muitas outras, eu espero que não sejam tão muitas assim, né, Nelson, que a gente consiga, e temos todas as condições para apresentar uma proposta, mas o nosso desafio é apresentar no fórum, quando ele for instalado, nos próximos dias, a alternativa do governo ao fim do fator previdenciário, com uma proposta que dê sustentabilidade e que consiga seguir protegendo a nossa sociedade. Boa noite, ministros Nelson Barbosa e Carlos Gabbas, em relação primeiro ao fórum, o senhor disse que ele vai ser instalado ou ele já foi? Não, ele foi criado pelo decreto e ele será instalado, quem coordena esse fórum é o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral. E o ministro está tendo todo o cuidado de não misturar as estações e criar o fórum no meio da votação, porque as medidas estão em votação ainda no Senado. Então, assim que essas votações forem encerradas, o ministro marcará a data de instalação do fórum. Uma vez instalado o fórum, tem o prazo determinado no decreto para apresentar as propostas. Ministro, os senhores colocaram que é a Cristiane Jungblut do Globo, eu acabei não dizendo quem estava falando. Cristiane. Isso. Os senhores colocaram que vão esperar a votação das medidas provisórias, mas o governo tem risco de perder a votação do fator previdenciário no Senado. Por que os senhores já não apresentam uma proposta alternativa agora, lembrando que a fórmula 85-95 já foi defendida pelo próprio ministro Pepe Vargas, que foi relator dessa ideia na Câmara dos Deputados. Os senhores não temem uma derrota na votação e qual é a estratégia para o governo para não sair derrotado a partir de amanhã, na 664 e na 665? Obrigada. Primeiro, não cabe ao governo se manifestar sobre o resultado da votação. Primeiro, ela tem que acontecer. Então, nós vamos aguardar a votação no Senado. Segundo, não vou dizer que nós temos medo disso ser aprovado, porque, primeiro, que o Congresso já aprovou várias vezes essas alterações. O que nós precisamos fazer é apresentar uma alternativa que, de fato, tenha sustentabilidade e que, de fato, ponha fim ao fator. O que foi votado na Câmara não coloca fim no fator, o fator permanece, e não é o relatório do Pepe Vargas. São alguns artigos e parágrafos do relatório do ministro Pepe Vargas. Então, certamente, ele defendeu isso já numa outra conjuntura, num outro cenário, numa outra situação. Agora, o governo não defende isso que foi aprovado na Câmara, porque, de fato, não resolve o problema. Não traz nem sustentabilidade, nem solução para os trabalhadores em relação ao fim do fator. Nelson. Bom, só para complementar, como o Gavos colocou, a MP ainda está em votação, então, não cabe nesse momento, nós fazemos considerações sobre algo que ainda não foi votado e nem retornou para o governo. A nossa posição tem sido sempre de que, para substituir o fator presidenciário, é necessário colocar alguma coisa no seu lugar e colocar alguma coisa que dê sustentabilidade à Previdência. E é por isso que o governo não concordou com a mudança que foi proposta pela Câmara, encaminhou a votação contra, encaminhou a orientação de votação da sua base para que votasse contra, e, em paralelo a isso, antes da votação, isso que eu quero enfatizar. Antes da votação, a presidente criou o grupo de discussão para propor alternativas ao fator presidenciário. Como muito bem colocado pelo ministro Gavos, esse é um tema recorrente, já desde a sua criação, esse tema vem sendo discutido, objeto de propostas, objeto de contestação, e é por isso que nós nos dispusemos a abrir essa discussão e apresentar essa discussão como seu todo. Essa medida, a mudança do fator presidenciário, a adoção de outra regra, ela tem que ser analisada por todos os seus lados, não só pela implicação que ela dá para o beneficiário da Previdência, no valor que ele vai receber, mas também as implicações que isso vai dar para a sustentabilidade da Previdência Social como um todo, seus aspectos macroeconômicos e ao longo do tempo. Então, é por isso que nós estamos iniciando essa discussão, preparando a posição que o governo vai apresentar, nós vamos apresentar alternativas, nós tratamos, existem várias alternativas possíveis, nós vamos apresentar alternativas no Fórum Previdenciário e a discussão do Congresso Nacional vai seguir o seu rumo. Uma vez que nós tivermos apresentadas as iniciativas e uma vez aprovadas as MPs, aí essas duas coisas vão ser analisadas conjuntamente. Nós não estamos nesse momento. Boa noite, ministros. Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense. Ministro Gabas, o senhor recorrentemente fala em sustentabilidade da Previdência Social. Mas as projeções atuariais do Ministério apontam que em 2050 o gasto com benefícios previdenciários vai chegar a 13,25% do PIB. O senhor acha que isso é sustentável? A minha segunda colocação. Os senhores falam em várias outras propostas que podem ser, que estão em estudo. Mas no mundo não existem tantas várias outras propostas ou tantas aplicações. Existe idade mínima. Eu queria saber como é que os senhores veem isso. O ministro Gabas já se posicionou sobre isso em algumas entrevistas. Eu queria saber como é que o ministro Nelson Barbosa vê isso e a favor da idade mínima. Outros especialistas, a maioria fala que dentro desse componente 85-95 algo que traria alguma sustentabilidade seria uma fórmula 95-100 ou 100-105. Como é que os senhores avaliam isso? E a última pergunta, ministro Gabas. O governo alterou a sua projeção de déficit para a Previdência nesse ano para mais de 72 bilhões de reais. A expectativa é que a gente já tenha um déficit da Previdência urbana em abril, tendo em vista que o superávit do urbano em fevereiro foi de 1 bilhão e o de março 500. A gente tem uma queda de quase 50%. O senhor sempre fala que a Previdência urbana é superavitária e a Previdência rural é que é deficitária. Eu queria ouvir o senhor também sobre isso. Obrigado. Você fez um conjuntão de perguntas aqui, Antônio, mas vamos lá. Primeiro, a história da projeção apontar 13,2% de gasto do PIB em 2050, claro que nos preocupa. A Previdência Social, pela lei de responsabilidade fiscal, ela tem obrigação de fazer as projeções para 30 anos, 35, 40, até 2060, até 2050 nós temos projeções. Claro, por que isso? Porque é uma política de longo prazo, é razoável que isso aconteça. Agora, essas projeções, elas levam em conta muitas variáveis. Então, elas são um parâmetro, mas elas não são extremamente exatas. Elas dão um parâmetro para o futuro. Então, nos preocupa muito mais você construir um arranjo que tenha sustentabilidade a partir de agora e de hoje, na realidade, na conjuntura, na situação de hoje. E isso, mantidas as condições, mais ou menos, isso, claro, que não se mantém igualzinho as projeções. Mas, na média, se mantiver as condições de pressão e temperatura, este arranjo subsiste por um tempo. Então, este é o nosso desafio. Você viu o gasto com 13,2% do PIB, mas tem a arrecadação também. Então, já vou emendar a sua última questão. Nós tínhamos uma projeção de necessidade de financiamento para este ano que já não se confirma. Por quê? Nós tivemos uma queda brutal da arrecadação. Então, esta é uma variável que influencia muito na necessidade de financiamento da Previdência. Você tem fator econômico, você tem fator demográfico, e você tem fator do mercado de trabalho. Neste caso, o fator arrecadação, ou seja, a economia, crescimento da economia, versus contribuição sobre folha de salários, a massa salarial decresceu e as contribuições diminuíram. Por isso que isso ocasionou uma necessidade de financiamento maior. No urbano, por enquanto, ele segue com o superávit. Eu não diria, e eu também nunca disse, é bom resgatar, que o rural é deficitário. O rural nunca foi pensado para ser superavitário. Eu vou te dizer, tentar explicar por quê. O conceito do urbano é contribuição sobre folha de salários da empresa e do trabalhador. O rural não tem contribuição sobre folha de salários, em regra, na sua grandissíssima maioria. Quando eu falo do rural, estou falando aqui do segurado especial, que trabalha a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até quatro módulos fiscais, seja qual a forma de parceria, parceiro, meeiro, proprietário, arrendatário, enfim. É o cidadão que produz a terra. Que produz, eu gosto de citar esse dado, 73% do que nós comemos. O que a gente come, 73% vem das pequenas propriedades rurais. Do segurado especial. Por isso que o constituinte optou por criar um programa de proteção, você não tinha nascido ainda, mas lá atrás, em 88, eles igualaram o Fundo Rural, você já deve ter ouvido falar do Fundo Rural, era um benefício de meio salário mínimo para essa população do campo, igualaram ao salário mínimo, ao tratamento dado ao trabalhador urbano. e criaram as condições de acesso aos benefícios rurais, que não exige contribuição mensal, exige comprovação de trabalho e comercialização da produção rural. E essa comercialização tem uma contribuição de 2,6% desse valor vendido, comercializado, mas, em regra também, ele é arrecadado por substituição tributária, porque não é esse cidadão que faz a comercialização direta. Então, esse produto é tributado, mas ele não integra a arrecadação da previdência na forma tradicional, que é folha de salários. Por isso que ele nunca terá um superávit. Em 2014, para você ter uma ideia, nós pagamos 85 bilhões de benefícios, arrecadamos 4,6%. Então, ele não tem uma equivalência de folha e de contribuição e pagamento de benefícios. Ele vem do conjunto da arrecadação, do financiamento da Seguridade Social. Então, claro que é um gasto previdenciário. Claro que, ao final, e todas as vezes que eu fiz a apresentação do resultado previdenciário, eu projetei isso. Eu separo o urbano, o rural, e, ao final, eu mostro a conta. No ano passado, deu 56 bilhões, a projeção para esse ano era 61 bilhões, mas já vai ser aumentada, já está aumentada para quase 73 bilhões. Então, esse é o cenário atual da nossa previdência social. Olha, idade mínima, Antônio, está em discussão vários, como o ministro Nelson disse, várias alternativas. Eu não quero me adiantar, porque eu, por ingenuidade, eu diria, eu acabei entrando numa discussão dessa com um colega de vocês, e isso virou uma reportagem de capa, que acabou virando parâmetro para a discussão. E esse não é o parâmetro. E eu vou dizer o que é. É sobre o 85, 95. Então, eu acabei conversando fora da pauta e virou matéria. Então, não está ainda em discussão, o governo não tem posição única ainda, por isso a presidenta nomeou este grupo de trabalho, que é bastante representativo, politicamente e tecnicamente dentro do governo. E, ao final dessa discussão, nós vamos apresentar para vocês a alternativa que o governo apresentará no fórum. Boa noite aos ministros. Felipe Matosso. Só sobre a questão, como o Gabas colocou, nesse momento o governo não tem a proposta fechada para colocar como alternativa. Você colocou que em vários países do mundo se discute essa questão de idade mínima. Em vários países do mundo se discute alteração de idade mínima. Mesmo quem tem idade mínima discute a alteração de idade mínima. Por quê? Porque no Brasil e no mundo todas as pessoas estão vivendo mais, isso é bom. Mas isso existe, bota uma pressão sobre o sistema previdenciário que exige que o sistema previdenciário se adapte. Então, respondendo a sua pergunta, nós ainda vamos fechar, vamos fazendo as contas de diversas alternativas, tanto o que está sendo pensado no resto do mundo, quanto o que já foi pensado no Brasil, que já há um acúmulo de conhecimento muito grande. Um princípio que normalmente é comum a todas essas discussões é que as regras previdenciárias têm que serem capazes de se adaptar à evolução da demografia. Ou seja, se ela vai ser uma adaptação ano a ano, como acontece com o fator, ou com uma periodicidade maior, que tipo de adaptação tem que ser feita, isso depende de cada sociedade. Mas a sustentação da previdência significa que regras previdenciárias têm que gradualmente e periodicamente se adequar à evolução da composição da sua população. A outra coisa que você mencionou, sim, quando você coloca uma projeção até 2060, que, digamos, é altamente incerta, mas o fato de ser incerta não significa que nós não temos que fazer essa projeção, nós temos que fazer essa projeção, por lei, o governo tem que fazer projeção atuarial, então tem um alto grau de incerteza sobre essa projeção. Até qual vai ser o crescimento do PIB, qual vai ser a taxa de formalização do mercado de trabalho. Então, eu tenho certeza que a economia brasileira tem um potencial produtivo muito elevado. E é possível sustentar uma população cada vez mais idosa, mantendo um nível de vida crescente para todos, com aumento de produtividade, com aumento da formalização do mercado de trabalho, com aumento da taxa de participação das pessoas no mercado de trabalho. Nossa taxa de participação ainda é baixa comparada com países de renda mais elevada, o nosso grau de formalização do mercado de trabalho aumentou muito, mas ainda é baixa em relação a outras economias avançadas, e, sobretudo, a nossa produtividade subiu, só que ela ainda está bem abaixo de outros países de renda média. Então, o aumento da produtividade, com maior formalização, maior participação e regras que sejam capazes de se adaptar gradualmente à evolução da faixa etária da população brasileira, é o que vai garantir a sustentação da Previdência. Agora sim, boa noite, ministros. Felipe Matus, do Portal G1. Ministro Gabas, o senhor fala que o governo ainda não tem uma posição unida em torno do que seriam essas alternativas, mas o Fórum de Debate tem um prazo para apresentar o relatório, e o governo tem que levar um posicionamento dentro desse prazo. O que a Previdência vai propor de alternativa? Deixando claramente, assim, aumento de imposto, variação, lendade mínima, o que a Previdência vai levar, então, de proposta para esse grupo que vai elaborar a proposta do governo? Obrigado. Desculpe, eu não guardei seu nome. Felipe. Felipe, eu acho prematuro a Previdência se manifestar sobre a sua posição dentro de um grupo que a presidenta montou que vai discutir o tema. Então, é claro que nós temos posição, é claro que a Previdência tem técnicos altamente especializados, atuários, estatísticos, e o que sabe menos lá sou eu, que tenho 30 anos de Previdência. A equipe é muito qualificada, então, nós vamos apresentar, sim, e não é uma proposta simplista, olha, aumenta a arrecadação, aumenta a alíquota, ou aumenta a idade, não é isso, é todo um arranjo. A Previdência é um tema tão complexo que você precisa fazer um arranjo, uma combinação de elementos, ou numa fórmula, ou numa regra, que consiga capturar, como o Nelson bem colocou, as evoluções. De outra maneira, se você propuser uma coisa estática, ou simplista, daqui a pouco você tem que fazer outra... Nós temos uma oportunidade agora, que o momento nos trouxe, a gente esperava isso já há muito tempo, e esta oportunidade tem que ser aproveitada numa discussão muito franca com a sociedade, uma discussão honesta, aberta, transparente, porque quem paga a conta disso, somos todos nós, então, não adianta você querer ser... o governo ser bonzinho, falar, olha, aqui nós vamos fazer um ajuste para facilitar a vida de vocês agora. Lá na frente, o sistema vai ruir, ele não segura, ele não se sustenta. Então, nós vamos fazer uma proposta muito responsável com a Previdência Social e com os trabalhadores, e demonstrar no Fórum Nacional de Previdência o valor dessa proposta, onde ela se sustenta, onde ela protege o trabalhador. Eu tenho absoluta convicção, se nós conseguirmos, ao formular a proposta, demonstrar essa sustentação, essa fundamentação da proposta para as centrais sindicais, elas vão aprovar, porque as centrais também têm responsabilidade com o futuro das suas gerações. A CUT tem anos de existência, as outras centrais, a Força, tem anos de existência, a CTB, todas elas têm uma história de defesa dos interesses dos trabalhadores, e elas têm interesse que essa história se perpetue, eles não querem acabar agora, não tem uma batalha vitória e acabou a central, não, ela vai continuar. Para ela continuar, ela precisa defender uma proposta que siga protegendo os trabalhadores. É isso. Complementando, novamente, não estamos aqui para discutir medidas, ou apresentar medidas, que ainda não foram formuladas por parte do governo. Então, eu preciso me concentrar com o que o governo já apresentou para melhorar a sustentação da Previdência. nós apresentamos na MP664 vários iniciativos, como a instituição da tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo de casamento para cessar a pensão por morte, associar a duração da pensão à idade do beneficiário ou da beneficiária, tudo isso melhora a sustentação da Previdência. Nesse momento, nós temos a medida do lado da Receita também, que melhora a Previdência. É o PL que revisa a desoneração da folha de pagamento. É uma medida que foi correta quando foi adotada, se lembrando que ela foi adotada quando o câmbio estava a 1,50, 1,60, para melhorar a competitividade de vários setores. E é uma medida que agora, com essa mudança cambial e, sobretudo, com a restrição fiscal que nós estamos enfrentando no curto prazo e com as necessidades de maior sustentabilidade da Previdência no médio e longo prazo, faz ser necessário fazer uma revisão da desoneração da folha de pagamento, como foi proposta naquele PL pelo ministro Joaquim Levy, que também é outra coisa que está em votação pelo Congresso. Por isso, nós estamos também defendendo a aprovação do PL na forma enviada pelo governo com efeito já a partir desse ano. Esse não é um PL que simplesmente aumenta a arrecadação. Esse é um PL que dá mais sustentabilidade à Previdência. Vai diminuir hoje o impacto que a desoneração da folha tem sobre as contas da Previdência. O nosso cálculo inicial diminuiria em cerca de 12 bilhões por ano e crescente. Por isso que é vital a aprovação do PL da Desoneração da Folha, o ministro Joaquim Levy, e as demais autoridades da equipe política do governo, estão em articulação com o Congresso Nacional para te dar um exemplo. Não são coisas que o governo pode propor, são coisas que o governo já propôs e já está defendendo o Congresso Nacional. Boa noite, ministros. Ivan, do SBT. Só para ficar claro, se for mudada a MP, a regra que for aprovada na Câmara for excluída no Senado, for derrubada no Senado e a matéria tiver que voltar para a Câmara, provavelmente não haja tempo para que ela seja aprovada, ela pode caducar. Eu acho que esse não é o interesse do governo. O recado aqui, já que vocês não falam sobre matérias que ainda não foram aprovadas, é que deixe a matéria do jeito que está e aqui a gente resolve e o governo faz isso, porque, para entender até por que o governo está se pronunciando agora, já que ele não está se manifestando em relação a um posicionamento claro, qual é a mensagem, vamos fazer isso ou aquilo? Bom, sobre as votações no Congresso, a informação que nós temos da liderança do governo na Câmara é que há um compromisso na Câmara de que, se o Senado alterar, a Câmara para tudo que está votando e vota a alteração votada no Senado. Então, segundo o líder do governo na Câmara, há tempo para votar qualquer alteração que seja feita no Senado. Oi, é Lorena Rodrigues da Agência Estado. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se a mudança no fator previdenciário for mantida no Senado, vai haver recomendação do veto à presidente Dilma Rousseff e a segunda coisa para o ministro Nelson Barbosa sobre a projeção de arrecadação do orçamento apresentada sexta-feira. Alguns especialistas têm falado que essa projeção ainda está inflada, que deveria ter um crescimento de 12% da arrecadação nominal nesse ano, 4% da real. O próprio ministro Levi hoje falou que a arrecadação não encontra, não está irreal, não está dentro da realidade. E como isso afeta também a questão previdenciária da arrecadação previdenciária, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa projeção de arrecadação apresentada sexta-feira. Lorena, sobre a sanção ou não do que sair do Senado, e que pode ainda ir para a Câmara, nós não temos nenhuma definição. Vamos esperar o Senado votar, se é que vai alterar, se não vai alterar, se volta para a Câmara. Então, após o final das votações, é que o governo vai analisar qual a posição a ser adotada. só corroborando como o Gabas colocou, nesse momento o Senado está deliberando, o governo apresentou sua proposta, apresentou suas considerações, isso é defendido pela liderança do governo no Senado, também pela chefia da articulação política do governo. uma vez aprovado o PL, a MP, nós consideramos que é necessário e vital aprovar a MP, a 664, assim como as demais, a 665, que trata do seguro-desemprego abonçarial, a 668, que trata do PIS-COFINS, o PL da exoneração da Folha. Uma vez que aprovado, isso volta para o governo, e o governo analisa. Nesse momento, não há, é prematuro, é fora do lugar discutir a posição do governo sobre algo que ainda não foi aprovado pelo Congresso. Sobre a questão das receitas, as projeções de receitas são feitas em conjunto por parte do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Principalmente, as projeções de receita administrada são feitas pela Receita Federal com base na metodologia adotada já há alguns anos e divulgada no próprio relatório de programação orçamentária. A expectativa de receita para esse ano envolve o esforço de arrecadação, envolve o esforço de arrecadação por parte da Receita Federal, envolve os impactos positivos de algumas operações patrimoniais que, ao gerar valorização de empresas, acabam gerando um lucro que parte desse lucro é tributável. Então, sobre esse lucro se recolhe imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, pois nós tivemos o exemplo daquela operação, como já foi feita, pode ser dito, aquela operação do Banco do Brasil com a Cielo, só aquela operação imposto gerou mais de 4 bilhões para o governo. O governo está trabalhando fortemente junto com a Caixa Econômica Federal para a abertura de capital da Caixa Seguros. Na nossa expectativa, isso também vai proporcionar uma valorização da empresa com impactos sobre a arrecadação. E há outras iniciativas de esforço de arrecadação por parte do Ministério da Fazenda e também de desestatização, de leilão da folha de pagamento do governo, de concessão da prestação de serviços em loterias instantâneas. Todas essas medidas compõem a projeção de receita que foi enviada, que foi publicada na sexta-feira. São medidas que requerem o esforço do governo, são medidas que ainda não estão, obviamente, em vigor. São medidas cujos valores só podem ser definidos especificamente no momento do seu lançamento, não prévio a isso, quando tiver o edital, quando o governo apresentar o edital, a chamada, seja a abertura de capital, aí você tem uma expectativa mínima de valor. Mas é isso que embasou as projeções de receita, não considero as projeções irrealistas, considero as projeções bastante intensivas de esforço por parte do governo. Então, são projeções que requerem um esforço fiscal do governo e requerem, novamente, o apoio do Congresso Nacional às medidas que já estão no Congresso Nacional para elevação de receita, sobretudo, na revisão da desoneração da folha. Ministro, Luciana, do Portal IG. eu gostaria de você ver o seguinte, sem veto, sem, na verdade, uma alternativa, o governo fica sem condição e a presidente também fica sem condição de vetar aí o fim do fator, caso isso seja aprovado pelo Congresso. A missão dessa comissão é arrumar essa alternativa para que a presidente vete esse dispositivo? e a pergunta do meu colega aqui, quando o senhor se refere à desestatização, o senhor está se referindo a quê? Bom, a mente de vocês trabalha rápido, faz as sinapses e vão fazendo as elucubrações. Esses eventos, eles estavam dentro da programação. primeiro a presidenta criou o fórum. Ao criar o fórum, o governo precisa apresentar uma proposta. Então, o grupo foi criado para apresentar a proposta ao fórum, não tem uma relação com a situação do que vai ser votado e do que não vai ser votado. Isso aí a gente vai definir quando a medida terminar a votação no Congresso Nacional. Agora, a nossa tarefa, o nosso desafio, diria, não é nem tarefa, não, o nosso desafio é apresentar, como eu disse, ao fórum, um arranjo previdenciário que tenha sustentabilidade e que tenha fundamentação, porque nós não precisamos só apresentar. O desafio não é só apresentar no fórum, é convencer as pessoas que participam do fórum de que este é um arranjo que sustenta a previdência social no tempo. Para complementar, separar, são duas coisas. Obviamente, o governo tem várias alternativas em análise, várias simulações. Isso, obviamente, ajudará a informar o governo na hora de tomar uma eventual decisão, se a MP for aprovada na forma que ela está hoje. Então, isso vai informar o governo ao tomar essa decisão. Essas alternativas são o papel de informar o governo. A outra coisa, essas alternativas são apresentadas no fórum que o governo é um dos participantes. Obviamente, eu acredito que os outros participantes também terão propostas e aí é nesse processo que será construída a solução. Ou seja, o governo executivo vai apresentar a sua proposta, quem participa do fórum obviamente vai ter suas considerações e depois nós vamos trabalhar para que isso se transforme num projeto de lei, numa iniciativa para ser apreciada pelo Congresso, enviado ao Congresso ainda nesse ano. Quando eu falei por a questão da desestatização, estou me referindo basicamente ao que já está programado, por exemplo, no caso da distribuição de distribuidoras de energia elétrica, que o governo estava analisando a desestatização de alguns distribuidores, uma delas já foi até incluída no processo de desestatização, a CELGA, a Companhia Elétrica de Goiás, já foi incluída no programa de desestatização, é um processo que a gente espera também concluir nesse ano, que gera receita não só para o governo federal, mas também para o governo estadual de Goiás que tem participação nessa empresa. O vice-presidente tinha dito que ia acelerar esses trabalhos e que esse grupo de trabalho apresentaria propostas em até 60 dias. Os senhores trabalham com 180 ou 60 dias? O decreto, ele necessariamente, para um convencimento de que ele de fato vai trabalhar, precisava colocar uma data. A data razoável entendida naquele momento era até 180 dias. O até significa que pode ser 30, 40, 45, 60. Nós vamos trabalhar para fazer isso rápido. O governo tem todo o interesse de apresentar uma proposta o mais rápido possível. Agora, como o ministro Nelson disse, o governo é um dos atores trabalhadores. Este grupo é quadripartite, ele tem governo, trabalhadores da ativa, trabalhadores aposentados e empregadores. Então, nós precisamos ter a colaboração de todos para que tenha celeridade e que a gente consiga apreciar uma proposta, chegar a um consenso ou não e levar isso na forma de uma proposta legislativa ao Congresso Nacional. Obrigado, gente. Só complementando o que ele colocou, isso até 180 dias, o vice-presidente indicou que o ideal seria que o governo apresentasse a sua proposta em até 60 dias para que isso tivesse tempo de discutir. Então, nós estamos trabalhando com esse prazo em mente, vamos tentar atender esse prazo como já foi indicado pelo vice-presidente. Ok? Essa foi a entrevista concedida pelos ministros da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabbas e Nelson Barbosa do Planejamento, Orçamento e Gestão. A entrevista coletiva foi no Palácio do Planalto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações, mais detalhes, você acompanha daqui a pouco no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, na TV do Governo Federal. Música 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 Música